O Ministério Público Estadual pode atuar perante o Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi da primeira sessão da Corte, que decidiu que dar exclusividade de atuação ao Ministério Público Federal limita a autonomia dos MPs estaduais e viola o princípio federativo. A tese, antes adotada pela Corte, era baseada na ideia de que o Ministério Público é instituição una, cabendo ao Procurador-Geral da República representá-la junto ao STJ e STF. Os membros da segunda instância do MP estadual podiam interpor recursos aos tribunais superiores contra decisões dos tribunais estaduais, mas não podiam oficiar junto a esses tribunais. Este trabalho sempre coube a subprocuradores da República designados pelo chefe do Ministério Público Federal. O relator do caso, o ministro Mauro Campbell, ressaltou que no Brasil não há hierarquia entre o Ministério Público da União e dos Estados e reconheceu que o MP estadual é parte legítima para atuar perante o STJ. A partir deste entendimento, o Ministério Público estadual deve ser intimado nas causas em que for parte.